olá vamos lá em mais aérea drone filma obra viaduto recanto da zema episódio 3 de 7 e n3 já gostou inscreva-se não deixe de aquele like inscreva-se e ative sininho para receber nossos vídeos drone filma obra do viaduto recanto da zema e n3 o riacho fundo 2 episódio 13 7 nos cantos superiores no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes com mente abaixo na descrição você que mora aí próximo o que passa todo dia o que você tá achando a obra se já vai terminar e vamos mais para um voo comparando com o vídeo anterior essa parte da pavimentação das britas com cimento já está praticamente prontos são 5 horas da tarde rush tá começando e olha caminhão pipa umedecendo somente abaixo descrição não deve ser para obra né ou seria só para não subir a poeira e no canto esquerda cheia de britas aí ó e a direita recanto da zema à esquerda riacho fundo 2 e esse conjunto habitacional morar bem e eu achei muito interessante que eles fizeram essa obra não tinha desmanchar esse viaduto é muito interessante comente abaixo da descrição que você achou relação a ver se passarela e ficou aí ó e você acha que a obra já tá terminando e e aí 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 olha só o salúdico estão sendo jateado com concreto e aí 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 aí e aí e aí e aí e aí e aí é Provavelmente vamos ver o que ele terá nas próximas etapas. O caminhão-pipa continua obedecendo a pista aí. O que será? É, parte superior do viaduto não tem nenhuma novidade. O que será? Comente abaixo da descrição se você souber quando que eles vão pavimentar essa parte na frente e atrás do viaduto também. Vamos dar uma olhada no viaduto e nos arredores. Ó, essa parte do tarud já foi jateado, ó, o concreto. Você coloca uma tela, né, de armação e jateia para reforçar essas paredes. O tarud pode ser, como se diz, reforçado com concreto ou com plantas. Comente abaixo da descrição. Comente abaixo da descrição. Se essa obra do viaduto tem atrapalhado os comerciantes, tanto do lado do Recano da Zema, quanto do Riacho Fundo 2. Então, você pode ver que as colunas circularam e geraram um quadrado. E também comente abaixo da descrição que teve um inscrito que perguntou se são duas ias para que serve esse do meio. Comente abaixo da descrição se você souber. E olha esse fio aí, ó. Dá uma passada errada aí, a gente acaba prendendo nossa aeronave aí. Ó, mais tarude jateado aí, ó. No vídeo anterior passando por dentro, vimos que eles aquadradaram essas colunas circulares. E algumas áreas estão jateadas e outras incompletas ainda. Vamos dar uma olhada mais de perto? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora. essa área já está chateada inclusive essa área nos dois vídeos anteriores ainda não tinham escavado agora escavaram esse lado esquerdo aí falta jatear e colocar a armação desse tarude aí essa área também não foi atirado você pode ver que aqui ainda tem armações para tornar essas colunas circulares em quadrado colocar jateado do lado de cá do lado de cá ainda tem algumas partes que tem jatear e aí e aí e aí e aí e aí e aí Então, esse é o trecho final aqui em direção a Gama Santa Maria, também está pré-pavimentado. À direita Recanto da Zema, à esquerda Viacho Fundo 2. E esse é a direção que vamos para a Gama Santa Maria e outras localidades. Olha a caixa d'água do Recanto, duas caixas bem grandes à direita. E lá no final tem a JBS e essa aqui é um atacado aí. Vamos dar uma 360 graus, recanto as emas. Olha aí, 180 né, Riacho Fundo 2. E o caminhão, pipa aí e continua umedecendo essa parte do meio. Comente abaixo da descrição se você souber o que será feito essa parte do meio desse viaduto. Não deixe de assistir outros vídeos nossos como... Obras do Túnel de Centro de Itacoatinga. Viaduto do Viacho Fundo 1. Obras do Avenida Hélio Prates. Terceiro Acesso de Águas Claras. Viaduto do EPIG Sudoeste. Viaduto do ESPM, Setor Policial Sul. Viaduto do Sobradinho. Viaduto do Sobradinho. Duplicação DF250. Pavementação DF440. Viaduto do Itapuã Paranoá. Caso queira indicar uma obra, se der, farei uma para vocês. Olha aí, N3 do Riacho Fundo 2. Duplicação e pavimentação. Até lá! Este é o N3 do Tiacho Fundo 2 E onde estamos partindo é o balão Olha, olha a novidade aí Já estão colocando Este aqui é brito ou é piche? Comente abaixo da descrição se você souber E olha aquele terrão lá Eu deposto do DR Onde está a terra Escavado do túnel Estão tudo ali Em Samambaia Comente abaixo da descrição se você mora aí no Riacho Fundo 2 Se esse do N3 Duplicação para alimentação vai melhorar a sua vida O trânsito, o rush Será que não vai gagalar nesta vinha aí? Pode ser que aconteça a mesma coisa que aqui Terceiro acesso de águas claras, né? Talvez a necessidade de um viaduto E o legal também Vamos Olha o balão Onde iniciar a duplicação e pavimentação do N3 Tchau 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 E assim ficou pronto. Se você não é inscrito, inscreva-se. Compartilhe na sua rede social e no WhatsApp. Tê like ou dislike se você gostou ou não do vídeo. Ative o sininho para receber notificação de vídeos novos. Pois, esse é o prêmio que recebemos de vocês por esse trabalho feito. Obrigado por assistir nosso vídeo. Gratidão e até o próximo vídeo. Gratidão e até o próximo vídeo.